Abertura A barra tá comendo, corre maluco, corre maluco Aprendeu agora? Aprendeu agora o que o animal? Vai de flores, pega eles E caralho, será que desceu com o braço? Aprendeu agora? Hora de voltar pra casa! Passa aqui pela sombra que é mais rápido 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 Como você é burro Então você é agente da division, né? Sou, vai encarar Garante, calma! Ela só perguntava Comissão! De qualquer lado Não é tão útil, perdão! Vai pra casa do Naruto pra o pivete Ah, vai! Isso não é engraçado! Foda-se! De caralho aqui é um parco sinistro! De caralho aqui é um parco sinistro! Detectado um ponto de controle aliado nas possibilidades! Detectado um ponto de controle aliado nas possibilidades! Alimentos detectados! Ih, demorou! Tô cheio de rango mesmo! Porra, vou comer esse verado aí! Ei, olha o boeiro! Imagina sair uma cataruga ninja dessa porra! Oh, caralho! Mas que porra foi essa? Aparece aí, Feliz! Que eu vou te encher de bala nessa porra! Não vai ser a doce não! Porra, mané! Pissuí! Pissuí! Fudeu! Alguém querendo me matar nessa porra, mané! Pissuí é foda! Caraca! Vamos esconder atrás dessa amuleta aqui, moro? Vamos esperar esse bagulho passar aí, mané! Caraca, fudeu! Porra! Achei nem nada não, hein! Saí fora! Caraca, mano! Sabia que não devia ter fumado aquela maconha de seda! Tô escutando coisas! Bora, bora! Vamos seguir, vamos seguir! Caralho! Tô ligado que passei aqui doida ontem depois da balada! Passei pra dar uma cagada ali atrás da lixeira e esqueci minha manitinha de tóxico por aqui! Será que tá quente dessa porra? Bora lhe ver! Porra, isso aqui ainda! Na moral! Meu pôlicarbonato e minha filha de carbono! Puta que pare, na moral! Show de bola! Tudo que eu precisava! Enrolar o zinho com essa porra fica do Caralho! Deixa doidão fazer! Tive até dozinho saindo da cova! Hihihihihi! E aí E aí E aí O que que está tosiori Zómbi da ro E aí E olha lá, outra entrada de boeiro. Daqui a pouco eu volto pra pegar aquela tartaruga filha da puta que me deu um susto do caramba. Porra, achei de coisa pra fazer, achei de dinheiro pra matar, fica a tartaruga enchendo meu saco, porra. Depois de porra nenhuma eu vou matar essa filha da puta até agora. Quero nem saber qual das quatro é. Samuel, Michelin, Dona Artéria ou Leopardo. Aqui vieram o cizinho. Eita porra! Puta que pariu de tabaco. Errou! Acertou! A tartaruga, a tartaruga! A tartaruga! Acontece! A forma é! Não, velho! Achei que tinha alguma coisa viva ainda, mas não tem não. Matei tudo, sou foda. Bora, 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 continuar seguindo pra ver se acha outra tartaruga, porque é aquela comateira do mal, mas ela é inocente. Não é porque eu queria fuzilar, não, coitado. Não é porque eu queria fuzilar, não, coitado. Agora ele ficou... Opa, parco, 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 sinistro, tirei onda. Vou pegar esse caminho aqui pra pegar os caras assuntindo, tá ligado? Tipo, Batman, vou pôr pelo teto, pôr de bora. Tipo, Batman, vou pôr pelo teto, pôr de bora. Porra, pensava melhor, vou pelo chão mesmo que é mais seguro. Caralho, escuto vozes e passos, peitos e arrotos. Porra, será que sonzinha não, mano? Porra, não vou meter a cara acendo nada não, tá ligado? Vai que tá cheio de gente ali, mano. Porra, caralho, o que eu vou fazer agora? Porra, já sei, vou enviar meu drone super mega foda carinhosamente patizado de Flávia Assunção. Vai lá enfiar, pega eles, fuzila todo mundo. Mas lá tá do estrago, garotão. Ué, caralho, que houve? Caralho, filé da puta. Porra, funciona, mata todo mundo lá. Vai, tem nome! Ah, caralho, que se for, eu vou meter a cara eu mesmo nessa porra e matar todo mundo, tá ligado? Tô foda, tipo a Roma 3. Vai, caramba. Ih, acho que não sonzinha não, são nossos ali rádios. Caralho, ainda bem que esse drone não funcionou, cara. Você vai matar um monte de inocente. Vamos proteger essa área. Já é, então, fruta. Pô, mas esse tem um toque pra me acordar aqui que eu tô cheio de sono, mano. Porra, aqui é nada de hoje, somente munição. Somente munição, seu infeliz. Vai tomando coitão, não quer dar pra mim, seu esterco. Hehehe, se foda aí, sem bala, seu trouxa. Aqui é munição infinita. Ponto de controle aliado detectado. Porra, demorou, tô doido pra dar uma cagada mesmo. Tomara que tenha um vaso lá naquela porra. Opa, opa, porra, peraí, 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 peraí. Aê, porra, não consegui, caramba. Puta que pariu. Puta que pariu, superfície, que delícia. Saudade do ar puro, o sol aquecendo meu rosto e o vento nos meus cabelos. E, ó, andando de lado, ó, tipo um siri. Hehehe, hehehe, hehehe. What? Sweet, sweet. Caraca, mané, esse pissuí de novo agora fodeu. Agora é sério, alguém vai vir me pipocar de tiro nessa porra. Puta que pariu, mamãe. Ai, caralho, puta que pariu. Tira, tira. Puta caraca, mata, mata. Olha minha cabeça, se estira do caralho. Morre, demônio. Bora lá ver o que essa tralha dropou pro pai aqui. Puta que pariu de arma bosta do caralho. Mas faz uma pedrada nos inimigos. Eita caralho, que susto da porra. Eita caralho, que susto da porra. Puta que pariu, depois desse susto, fiquei todo cagado. Que merda, hein? Oi, eu sou o Cocôzinho, seu amiguinho. Vamos feder? Opa, escuto passos. Quero nem saber o que é. Vou mandar a Gertrude lá pra acabar com todo mundo. Pega ele, Gertrude. Ai, leva um bote de tiro na bunda aí, manezão. Porra, achei que não ia morrer. Caralho, que porra é essa? Pronto, seja o que for, calou a boca. Difunto morto. Bora entrar aqui e ver se tem enemigos nessa porra. Porra, tem um ali paradinho, na moral. Eu acho que é outra tartaruga. Mas ele dá só uma de sniper na ideia pra deixar de ser trouxa. Ela nem veio de onde veio. Caralho, filho da puta. Puta que pariu. Tá vindo agora com cego nos olhos. De boa, tá tranquilo. Vou começar a luta aqui agora. Rolamento ninja. Baixou, de boa. Protegido aqui, protegido aqui. Tranquilo, tranquilo. Será que eu matei esse corno? Puta que pariu. O cara tá de ponto 50. Se eu meter a cabeça, ele vai me estourar todo. Porra, tá muito quieto. Tá demorando muito. Acho que tá morto. Vou dar uma olhada. Eita, caralho. Filha da puta tá viva. Se abaixa, se abaixa. Proteção, proteção. Boa hora pra recarregar. Puta que pariu. Vai recarregar de novo? Não posso permitir. Preciso eliminar, Lueiro. Ajo que ajar no próximo disparo. Ou virá outra chuva de bala de pólvora de ódio pra cima do meu ser. Ah, moleque. Sagaz, sagaz. Porra, tô perdidinho. Caraca, tá vindo uma galera da pesada ali. Vai lá, Gertrude. Mostre sua eficácia, eficaz assassina. Strike! Véria eficiente. Aniquilei, everybody. Bora lá ver o que dropaste para moar. Que susto, puta que pariu. Que lixo de escopeta. Causa mais dano mordendo a perna dos inimigos. E outra entrada de bueiro. No entanto, não irei adentrá-la. Caçarei a derradeira tartaruga abaixo da superfície. Calor da porra. Em outro momento me banharem nessa piscina natural aí. Opa, opa, inimigo in the front. Sagacidade pura. Agora exterminarei os rastros. Alá, última tartaruga. Filha da porra, morre, desgraça. Morreu, show. Acabei com as quatro. Poderei matar Iana sossegada agora. Sem tartarugas ridículas, minha taça nando. Porra, piscui de novo. Toda vez que ouço isso, vem algum filho da puta me meter bala. Puta que pariu. Acho que foi apenas um devaneio. Vozes da minha mente. Não percebo presenças à minha volta. Talvez seja resultado dessa intensa batalha que trava ao longo do dia contra essas tartarugas, minha motherfuckers. Opa, demorou tudo o que eu precisava. Uma batalhazinha agora pra relaxar a mente. Rolamento ninja. Somo de sinistro. Caralho, fodeu vários enemigos ali. Vieram de bondão. Terei que eliminar no Eilus. Uh, Rolamento ninja. Esquiva a dor de balas. Tô morto não, desgraça. Engula minhas Gertrudes aí no seu fiofo agora. Headshot na cabeça. Lindo de morrer. Ah lá, pega eles. Flávia Assunção. Boa, garota. Agora cata e fuzila os rastros. Fogo no buraco do escuzão. Nossa senhora, no meio dos olhos. Não adianta se esconder malandro. Tenho olhos de águia. Dois tiros. Tipo o João Wick. Show de bola. Porra, esse era resistente. Possui revestas avançadas. Enterrarei seus corpos pútrifos aqui nesse buraco se eu zerro elas. Recebendo um pedido de apoio. Pedido de apoio é o cacete. Vá merda, tô sozinho aqui contra vários enemigos. E ainda me pedem apoio? Apoio de coerrola. Inimigo fortemente blindado à vista. É agora, hein? Já foi o final dessa pagaça. Hora de demonstrar todas as minhas habilidades. Cadê você pela saco? Mete a cara. Ai, caralho. Estou sendo severamente alvejado pelos flancos. Esquiva perfeitas. Apenas danos superficiais. Ai, caramba. Acho que uma bala passou queimando minhas bolas. Acho que uma bala passou queimando minhas bolas. Ai, cacete. Essa eu senti queimando a orelha. Apareceu, né, calhorda? Irei agora obterrar a sua vida. Morre, desgraça. Ponto capturado. Boa. Não tem por onde. Apenas fazendo meu trabalho. Caramba, ainda não acabou. Vejo vários enemigos. Preciso chamar reforços. Reforços chegando. Deixa vir, deixa vir. Áudio final. Fight. Inimigo se aproximando. Puta que pariu. Vou fisilado agora. Botei o enrolamento mínimo e não teve os caralhos. Ai, mamãe. Caramba, me encontro cercado. E por todos os lados. Como isso é possível? Errou! Vou finalizar aqui. Inimigo fortemente clitado à vista. Agora sim. Esse filho da puta deve ser o boss final. Vem, neném. Pois profetizo sua derrota eminente. Expurgarei esse mundo da sua existência. Caralho, perdi minha carteira. Puta que pariu. Caralho, perdi minha carteira. Puta que pariu. Opa, meus reforços, finalmente. Sempre bom poder contar corpos de manos. Vem, alto. Vou recarregar. Os herdeiros são nossos inimigos. Ai, porra. Sou civil. Ai, porra. Sou civil. Coetinho, sou parceiro. Sai da frente, porra. Me encontro com o sucesso em ódio. Não distinguirei inimigos ou aliados. Fuzilarei a todos. Ou mandar Gertrudes pra explodire esses furinhos. Mas Gertrudes, eita porra. Caramba, olha o tamanho desse chefão. Deve ser o destruidor ouvido vim dar as trataduras. O que não faz nenhum sentido, já que são inimigos mortais. Bom, foda-se. Nada fez sentido a vida inteira mesmo. O que você sobe aqui? Ai, meus foreves. Rolamento ninja se provando mais uma vez eficiente e salvando mais lives. Lá, morreu desgraça. Ai, caralho. Quase morro junto. Tudo bem com meus fundidos? Aquela explosão quase tostou ele todo. Estratégia. Atirarei no combustível ali. Muita eficácia. Obrigado, Capitão Nascimento. Missão cumprida. Requisitarei agora meus spoilers. Vamos ver qual é a da Moamba aqui. Porra, aqui é minha traca pica. Se tivesse com ela em mãos antes, teria fuzilado até a sombra dos inimigos. Ótima máscara. Certamente com ela me protegerei do odor fecal que reside em minha bunda. Joelheiros para andar com segurança em meu patinete. Ótima aquisição. Bom, acho que por hoje é só. Irei correndo mais rápido que imediatamente agora para casa. Tenho certeza que deixei meu fogão aceso e está quase na hora da minha novela. Tchau. 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 Tchau.